O Cruzeiro, que joga com o Fábio, o número 1, é o goleiro, o 2 é o Léo, 3 para o Rafael Donato, 4 o Matheus e o 6 é o Everton. Este é o setor defensivo da equipe do Cruzeiro. Camisa 5 é o Leandro Guerreiro, a 7 é o Sandro Silva, a 10 do Souza e 8 para a Tinga. Lá na frente, camisa 11 é para o Alisson. E o Borges é um atacante da equipe do Celso Rotti, ele tem 7 gols marcados neste campeonato brasileiro. E o time do Botafogo, Botafogo do técnico Oswaldo de Oliveira, com o Renan no gol, que conversou com a Luciana, 2 para o Lucas, 4 para o Fábio Ferreira, 21 para o Dória e 6, Márcio Azevedo. O 5 é o Jadson, 27 o Gabriel, 11 para Felipe Gabriel, 10 Sidorff, 17 Andrezinho e lá na frente, Elkson. É o time do técnico Oswaldo de Oliveira, o fogão aqui em Belo Horizonte. Arbitragem para o jogo de hoje? O trio de árbitros a gente confere para você. Luiz Flávio de Oliveira, ele é de São Paulo, árbitro da partida. Os seus auxiliares são do Rio Grande do Sul. Altemi Rausman e Rafael da Silva Alves. Quase tudo pronto para o início do jogo aqui em Belo Horizonte. Botafogo tentando vencer o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte para chegar aos 34 pontos e embalar de vez no Campeonato Brasileiro. Aliás, aqui em Belo Horizonte, a última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro foi no Brasileirão de 97. Quando o Botafogo venceu por 3 a 2, esse jogo foi no Mineirão, que estava fechado para as obras da Copa do Mundo. Assim como está fechado também o Maracanã e outros estádios brasileiros que vão sediar a Copa no ano de 2014. Aí talvez o torcedor do Botafogo vai dizer o seguinte. Ah, mas ano passado esse time do Botafogo, se reunindo ali no gramado agora, momento de concentração, venceu fora de casa o Cruzeiro. Mas o jogo foi em Sete Lagoas. E a gente está vendo aí a imagem do Everton. O jogador tem evoluído bastante no time do Cruzeiro. E evoluído muito depois que o Ceará acabou se machucando. Ele está tendo mais liberdade para atacar, né, Léo? Exatamente, Jaime. Como o Léo é um zagueiro, tem jogado improvisado pela direita. E diga-se de passagem que o Léo tem jogado bem como lateral. A gente sabe das dificuldades, é lógico. Mas ele tem até chegado à frente, tem dado apoio e marca muito bem. Com isso, o Cruzeiro tem uma segurança maior pelo lado direito, dando muita liberdade para o Everton para fazer com que os zagueiros possam se movimentar e fazer essa cobertura. Arbitragem indicando que vamos ter um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pela morte da mãe do Baldir Barbosa, que é diretor do Cruzeiro, a dona Geralda. A pita, Luiz Flávio Oliveira, começa Cruzeiro e bota fogo. É o campeonato brasileiro para você, recheado de grandes emoções. Andrezinho protegeu bem, mas o Matheus tirou. Ela caiu nos pés ali do Alisson, que faz a abertura com o Souza. Ele olha e faz o lançamento para o Borges. Que golão para o Borges! Defendeu o Renan. O Tinga pegou a sobra. Gol! Do Cruzeiro! Enlouquece o torcedor do Cruzeiro na Arena Azul. Tinga! Tinga! Aos 19 minutos, desde o primeiro tempo, no lançamento magistral de Souza para Borges. Renan salvou na primeira, mas Tinga pegou o rebote, bateu firme lá no cantinho. E o Cruzeiro faz 1x0 para cima do fogão com o Tinga, que tem um novo gritado neste momento pelo torcedor do Cruzeiro. Tinga! Tinga! O Cruzeiro está fazendo 1x0 para cima do Botafogo. É o tipo de jogo que o Cruzeiro propunha ao Botafogo. Eu vou sair na velocidade, eu vou sair quando der, na hora que errar. Vamos lá com o Botafogo. Daí o Souza, linda jogada para cima do Gabriel. Veio o Jadson para ajudar ali na marcação, que tomou na bola a segunda arbitragem. Andrazinho. Abertura lá pelo lado esquerdo. Felipe Gabriel fez o cruzamento para Sidorff! Gol! Do Botafogo! Sidorff! Um lance de rara beleza no Estádio Independência. Pegou de primeira, olha só, o Felipe Gabriel na jogada. Inverteu muito bem a jogada e Sidorff! Pegou de primeira, sem chance para o Fábio, lá no cantinho. Paz primoroso do Felipe Gabriel. E Sidorff! Mandou para o fundo do barbante. Um golaço do fogão no Estádio Independência. Do craque do time, Sidorff! Está tudo igual a um a um. Quando o Botafogo colocou aquela qualidade do meio, né? No jogo, passe do Felipe Gabriel, a bobeada do Leandro Guerreiro, não pode tirar os olhos do Sidorff. Não pode. Bateu com uma tranquilidade, né? Como se a bola estivesse chegando ali a um metro, tirando do Fábio, indefensável a bola. Um golaço do Sidorff. Faz agora com que o Botafogo retome a confiança. Vamos ver como o Cruzeiro vai reagir. Porque o Botafogo estava meio abalado. Não conseguia tocar a bola. Agora o jogo está a mudar. É, o que estão fazendo o passe para o Andrezinho. Invadiu ali a grande área. O Donato vai na marcação. Ele começa outra vez com o Sidorff. Outra vez, Andrezinho. Fez o cruzamento para o Felipe Gabriel, que escorou. Atenção, a chance do segundo. Gol! Do Botafogo! Sidorff de novo. Um minuto depois do gol de empate, o Botafogo vira o jogo para cima do Cruzeiro. A jogada lá na grande área. Felipe Gabriel de novo escorou para Sidorff chegar e bater no cantinho. O Botafogo faz o segundo gol na bola. Ajeitada pelo Felipe Gabriel para o holandês Sidorff. E ele pega de primeira. Bateu lá no cantinho. O Fábio caiu, mas não conseguiu pegar de novo. O Botafogo está feliz da vida. Daquiro está de dependência com a virada em dois lances geniais desse fantástico jogador de futebol que é o Sidorff. Não pode bobear com ele, né? Já tinha bobeado na primeira o Leandro Guerreiro. Agora foi o Sandro Silva. Quando a bola vem para a área, aí sim a dificuldade. O Everton como lateral vai bem, muitas vezes, lá na frente. Souza na cobrança da falta. Botafogo consegue tirar. Mas não sai jogando bem. É que o Leandro Guerreiro perdeu o tempo da bola. O Sidorff ganhou. Olha o Sidorff. Passe lá do outro lado. Atenção. Chegou o Jadson para fazer o gol. Gol! Do Botafogo! Jadson! O Fábio reclama. Jadson! O Botafogo faz 3x1. Essa saída aí do Elkson. Veja que a bola vai passando ali. O Leandro Guerreiro ficou na dúvida na marcação. Sidorff pegou. E aí já levanta a cabeça e encontra Jadson livre. Ele passa do Fábio. Parecia um atacante o volante Jadson. O Botafogo faz o terceiro gol para cima do Cruzeiro. 3x1, Botafogo. Mais uma vez, Sidorff. Uma bobeada tremenda do Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro falha duas vezes. Na primeira ele opta por não interceptar a bola, achando que o Sidorff não vai correr. O Sidorff corre para a lateral. Depois ele acha que o Sidorff vai parar. O Sidorff põe a bola na frente e sai correndo. Deu o espaço, permitiu o Leandro Guerreiro. Aí o holandês deu um passe no pé do Gabriel. E ainda, para prejudicar o Fábio, o domínio errado do Gabriel, tirou o Fábio. O Cruzeiro que não perdia para o Botafogo aqui em Belo Horizonte desde 97. O Botafogo está quebrando um tabu. E o jogo acabou. 3 para o Botafogo, 1 para o Cruzeiro. Festa do torcedor do Botafogo aqui no Estádio Independência em Belo Horizonte.